O meu nome é Pedro, eu trabalho na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, em Porto. Um dos trabalhos que eu efetuo e uma das tecnologias que nós temos vindo a desenvolver é a simulação do trato castro-indestinal. Esta simulação do trato castro-indestinal permite prever o que acontece aos compostos bioativos que nós desenvolvemos ou aperfeiçoamos ao longo de todo o trato castro-indestinal, desde a boca até a mucosa intestinal, sendo que se evitam modelos in vivo, ou seja, se evita certificar o modelo dos animais e as impressões expostos e os problemas éticos que acarretam esses modelos. Temos ainda desenvolvido modelos de permeabilidade, quer na mucosa vocal, quer na mucosa intestinal, para verificar a biodisponibilidade e a farmacocinética dos comportos bioativos que desenvolvemos. Legenda Adriana Zanotto